O Joker tá voltando do banheiro que ele foi gorfar Já já vai ter treta O Joker voltou, fez cara de quem não gostou Acho que pegaram ele no Fagra Vai ser muito louco Muito louco E os balls Joker munido de seus sunglasses Vai começar a treta Já tá munindo, já deram armado A treta começa no Mind Game O óculos debaixo do teto Ninguém entendeu, mas vamos lá Ele é sunglasses, cara Ele quer esconder o olho, entendi É tipo poker É tipo poker É Mind Game do Joker É nóis, ready, set, go Como assim tá gravando, mano? Tá gravando desde que vocês entram Ready, go Eu não sei quem é quem Ah, até ali o Joker é o verdinho Nossa, um Falco dito Eu esperava que fosse honrar o Samus Mas ele tá treinando bastante o Falco dele Pelo que eu fiquei sabendo Vamos ver se... Tá espaçando neutro bem Vamos ver se dá resultado Vamos ver se isso dá resultado Falco dito é um matchup que eu considero difícil pra Falco Porque normalmente o Falco tem o melhor projétil do jogo Por isso ele pode sempre chamar o jogo Mas quando você joga Falco contra Falco Você perde o melhor projétil do jogo Porque seu oponente tem o mesmo projétil que você É Você é obrigado a jogar um pouquinho diferente É uma matchup bem esquisita Eu também não gosto muito de jogar isso daí, não É complicadíssimo pra mim Até agora os dois muito equilibrados Uh Foi pro Shine e Back Air Não deu certo, mas rolou o Back Air Uh Quase Belatec do Yost Balls Belatec foi absurda Yost Balls Yost mebeu a cerveja Power Up Agora Yost tá demonstrando 70% do seu poder Ele lagou no escudo, não pode Uma jogada Belo Lando da Sakura Combo Fez o Lep Uh Belo laser, mas não Uh Posição difícil pro Yost Tá complicado Trocação justa Trocação contra O Joker conseguiu se reposicionar Ele saiu do canto Opa Belo Belo recover do Yost Uh Boa jogada do Yost Grande Bade Belo Back Air Finaliz um 7-4 O Não deu Isso é um estoque pro Joker Não tem o que fazer Ó O Joker que é Pegou o segundo gole Power Up Agora Yost tá em cerca de 80% do poder Só Deus sabe do que ele é capaz Agora Mas parece que o Joker não tá nem aí O Joker se passando bem Botou uma toalha na cabeça Ele tá achando que é um árabe mafioso Tá querendo botar medo no pessoal Tem gente já que comentou que acha que ele vai explodir uma bomba aqui Ele tá muito bem Ele fez um mind ridículo, mas funcionou O belo Shire Uh The Combos E não foi estender o combo Downer Foi uma bela de aí do Yost Mas Joker tá ligado Joker sabe Joker puni Hum O melhor do Back Air O Joker tá conseguindo Tá conseguindo tirar muito proveito dos itens que ele consegue entrar É O Joker O follow up do Joker tá muito Uh A intenção foi tão boa Eu apreciei a intenção dele Muito ansioso esse F-Smash do Joker Ansioso demais Uh Segurou bem a LED Não Mandou bem A pressão do Yost Balls Yost Balls Uh Ah Yost Balls Agora o Yost vai ativar o buff principal dele Ele vai terminar de virar a cerveja Só lembra de não arremessar Porque aqui não pode Agora sim O Yost entrou no Power Up Ah Mas não podia nem se fosse aqui Tá aqui O Joker não vai banir nenhuma fase Ele tá muito confiante O que ele falou Eu não vou banir fase não Eu sou um árabe locão Eu vou explodir tudo Yost Balls Ou ele vai botar a tag Do Yost Balls Z Ele tá com dificuldade em achar o Z Ele não consegue mais se concentrar em escrever Porque ele tá totalmente focado em Smash Millie é tudo que ele conhece agora Yost Balls Chamou a Final Yost Balls Usando o refletor Usando o refletor Tem a gente O Joker ganhou Derrick e o Shine Isso não fez o menor sentido Ah é que era muito leite Aquele Derrick Já não ia dar certo E o Shine tem um frame de invencibilidade Tem que lembrar Só do Fox eu acho Sério? Eu acho que do Fox Foi a forma como ele se passou o Derrick Pegou no ângulo que não tinha hitbox Onde estava o call Belo read do Yost Balls E acabou fazendo E foi muito bom Yost Balls segue o coração Yost Balls não liga pro seu flowchart Não O Tilt Agora a Edguard Muito bem Bela Edguard De Yost Balls Aí o Joker deu um chute na cara Tomou uma cruzada do Jill Saiu da pressão Mas Belo Crowd cancels Shine E Yost tem que ficar ligado nisso Uh ele fez um Shine Era Shield ali Olha o Shine Era Shield Do Yost Balls Não deu O Joker parou com um Blaster O F-Smash Muito bem colocado aquele Blaster Belo recovery de Yost Balls Brincando com a mente do Joker O Yost não tá sabendo punir Se deixa ataque explosando escuro É o terceiro ou quatro Que ele não Deu muito certo Quase conseguiu Um Belo dois Mesh Mas ainda tem que passar de guard Hum Tentou fazer o Tilt Mas não foi Não rolou A ideia era legal Meu cu O que? Caixa pro Yost 22% A partida ainda tá muito viável Pode ir pra qualquer lado O Yost conseguiu sair muito bem com o Shine Viável O Yost gastou dois pulos Perdeu Começou a ser combado O Joker não conseguiu Maxime voltando O Yost errou um Wave Deft Tá tight Tá tight Mas não acabou sendo punido De qualquer jeito Tá tight essa partida Mais uma vez O Fer O Joker inventou um combo ali Com o Fer fraco O belo ângulo do Yost Belo day Não Foi um bom day Mas não dava mais Tem hora que nem dei salva mais O Yost fez um combo O Yost fez um combo bonito de se ver Mas que não é muito efetivo Esses Tiltes do Yost Esses Tiltes do Yost O Yost Bones Passou o Kamikaze Bring it back Yost Bones Dois na trocação justa O Yost dembob está correndo Um Blaster no chão Isso é perigoso Não pode errar O Up Tilt É o Punish O Custom Combo O Joker está nervoso Ele não sabe contra que monstro Ele está lidando agora Tentou o Shuny Bear Cai com o Death Está tentando manter o espaço Yost O Joker vem para cima Bele golpe do Yost Vai conseguir fazer o Yost Belo ângulo Yost está meio tenso O Joker tem que fazer isso O Joker levantou Essa demasada de golpe é importante Conseguiu um Clash o Yost O Tilt do Yost Pegou o Backyard Yost Bones Você é de verdade Yost Bones A Yost Bones Yost Bones Yost Bones Meu Deus Dando pato no palmas Fazendo o Gurira ali atrás Grande Yost Bones Com o One Back de Falco Belo Estoque Dos dois jogadores Eu estou extasiado aqui Meu coração está a mil Yost Bones Yost Bones Contra o Arabe Locão O Rashido Rashido O Rashido Eu estou jogando O Rashido Sim, eu jogo Rashido Muito bom Olha Tem um vídeo no Youtube Que tem um maluquinho Que está com quem Está vestido de ar Ele está com a mochila No som dessa música Ele está com a mochila No som dessa música Muito bom Recomendo Vou dar uma olhada Depois O Joker com a pressão Mas o Rashido Saindo com um belo Xanara Shield O Joker vai conseguir Converter Não É um ótimo dele Eu acho que o Joker É um ótimo dele Eu acho que o Joker É um ótimo dele Ele deve se sentir bem mais confortável Do que o Yost Nessa fase Deve ser isso É porque é um dia Também tem essa de counter É O Joker está nervoso agora Não tem o que fazer Garota Joker É curioso Os follow ups Eu acho que funil bem É deixar o ataque dessa vida Talvez não te narrar Ele teve o ring de certo Mas derrou full jump Muito ansioso Será Será A joguinha está lá Eu vi o S4 Smash vindo Há 3 anos atrás Esse também O Yost Quer dar o golpe de misericórdia Não vai perdoar Não vai ter 4 estoques Ele voltou dali Belo Space Não vai ter 4 estoques Isso mesmo Yost Esfrega na cara dele Que você é o Yost boss Agora ainda vai dar 1% Pronto Yost já está feliz Agora o próximo passo Para o Yost É um knockback improvável Porra Yost Ele falou Já fiz o que eu precisava fazer Tem o Blaster Vamos matar Tá bom Bela parte Gostei Gostei Só um knockback Tinha Só um knockback Só um knockback Só um knockback Só um knockback Então quando você back De fora Só um knockback Vázeu Gostei Gostei Valeu aí, gente Foi